Algumas pessoas perguntam assim Caraca meu, vou ter que parar de olhar teus vídeos Estão me fazendo mal Eu vi algumas pessoas comentar isso Em alguns já dos vídeos nessas últimas semanas Aí cara, e eu vou dar a mesma Dica que o Fernando Urich deu Porque o Fernando Urich Caraca, começamos como a live Começamos como a live, irmão Bitcoinheiro, tamo junto, irmão Obrigado pela mega blaster generosidade E 10 subs de presente Valeu Bitcoinheiro, tá feliz né Que o Bitcoin não para de subir né Mas deixa eu voltar para o assunto, já volto aqui Para agradecer mais aí Mas a questão é, o Fernando Urich estava comentando isso Que ele faz muitos vídeos Ele faz muitas coisas lá no canal dele E a galera fala assim Galera, muita gente pergunta para ele Pô e aí cara, tu tem muita notícia Negativa e tal O que a gente tem que fazer A moral é a seguinte cara Eu vou ser bem franco né Se vocês não aguentam Escutar esse tipo de coisa E estar por dentro Dessas Do que que está acontecendo de errado No governo nesse momento A melhor coisa que vocês tem que fazer É se distanciar disso mesmo Tá ligado? Não apenas aqui do meu canal Mas De outros canais também Cara, que venham a ficar falando Essas partes negativas né E tal E o que que eu faria Se eu fosse vocês tá Eu Logo que o Lula ganhou Eu fiquei um pouco mais de um mês Eu me desinscrevi Eu tirei o membro de todos os canais Que eu tinha Como Ancapsu Visão Libertária Sei lá cara O Quinta Essência L de Liberdade Marco Batalha É, um monte de canais Que eu seguia E um monte de canais Muitos dos quais Eu ajudava financeiramente também E eu falei Irmão, eu vou ficar ali Um mesinho Um mesinho e pouco Assim sem olhar nada Eu vou baixar a cabeça Eu vou trabalhar Em outras coisas Eu vou fazer outras paradas E eu vou focar Na minha família Eu vou focar Vou tirar um tempo pra mim Tá ligado? E fiz isso Fiz isso cara E fiquei durante ali Um mês e pouco né Eu acho que Eu nem lembro se eu fazia Se eu fiz lives Durante esse um mês E se eu fiz O que que a gente falava Eu realmente não lembro Desculpa Logo depois que o Lula ganhou Eu quis tirar um periodinho sabático né Só que Não apenas a necessidade financeira De fazer os vídeos Porque hoje Querendo ou não Eu ganho alguns trocados aí Fazendo vídeos aqui no Youtube Tá Mas por uma questão de tipo A gente chegar à conclusão De que tipo Cara Se nós não conversarmos Sobre o que está errado Durante o governo Lula Porque eu fiquei Eu fiquei fazendo lives Durante os quatro anos De Bolsonaro Falando o quanto O Estado era ruim O Estado era o Estado Que era uma coisa mais Próxima do que eu acreditava Que é uma parada Eu sou libertário né Eu acho que todo político Vive de dinheiro roubado Aquela porra toda Mas estava mais alinhado né Paulo Guedes E a equipe econômica Estavam mais aliados Com o que eu acreditava E mesmo assim Eu fiquei quatro anos Fazendo live Né Cutucando ali O Bolsonaro E aí eu pensei Cara Se mais canais Se assim como o meu Mais canais Também se ausentarem De fazer vídeos Ou críticas Ao governo do Lula Ou ver o que está acontecendo O que vai ser Será que daqui a pouco Não vai passar Só pela grande mídia Falando Ah tá tudo bem Tá tudo legal Tá tudo né Então eu falei assim Não vou ter que voltar E vou ter que voltar com tudo Tanto que depois Que o Lula ganhou Eu voltei com muito mais força né Voltei com muito mais Afinco Até porque o Lula Fazia muito mais merda Bolsonaro fez um monte de merda Bolsonaro fez um monte de merda Lembrando Eu não sou de direita Eu não sou conservador Eu sou libertário O meu Deus É a economia Se a economia está bom O resto é resto Se a economia está bom Você tem plano de saúde Se a economia está bom Você pode ser os filhos Em escola particular Se a economia está boa Você pode fugir do Estado De diversas maneiras Você tá entendendo? Mas ok Vamos voltar no negócio Aí eu parei pra pensar assim Falei Cara não A gente precisa intensificar Intensificar não né Porque toda cagada Que o Bolsonaro fazia A gente vinha aqui E dava risada Tirava sarro Com esse tom debochado E tudo mais Só que cara Parece que Eu tô me sentindo Meio que o Nando Moura Eu tô me sentindo O Nando Moura Tem tanta munição Que se eu quisesse fazer 10 vídeos por dia Como o One Capsule faz Eu poderia hoje Fazer 10 vídeos por dia Eu tô pensando seriamente Eu tô pensando seriamente Num futuro muito próximo Provavelmente Não esse mês E provavelmente Não mês que vem Mas talvez No próximo mês Fazer uns 4 a 5 vídeos Por dia Pra ver o que vai dar Porque são tantas A gente faz um Faz o L News A gente passa por 10 notícias Em 8 minutos E dar uma visãozinha Super superficial Da coisa Daqui a pouco Eu vou pegar as notícias Mais interessantes E daqui a pouco Dar uma pesquisadinha Um pouco maior Tirar algumas dúvidas E tal E aí Daqui a pouco Tentar bolar alguns vídeos Mas eu não sei Mas eu não sei se eu tenho Tanta capacidade De fazer isso De agregar algo Em alguma Em algumas Em todos esses assuntos Mas vamos ver Vamos fazer um teste E tal Porque eu tô Com um projeto De abrir algumas outras Empresas dentro do Brasil Eu tô com a ideia De voltar com alguns Outros projetos Que eu tenho E vamos ver O que vai dar Então vamos ver Se eu vou ter tempo Na minha agenda Que é ficar jogando 6 horas por dia De Apex hoje Vamos ver se eu vou ter tempo De botar esses outros projetos Junto com mais vídeos Aqui para o canal Então vamos ver O que vai acontecer Vamos ver se eu tenho a sorte De ficar rico Igual o Peter do Ancapsul E abrir uma empresa Nos Estados Unidos E ir embora do Brasil E poder ficar criticando Os políticos de lá Onde lá A liberdade de expressão É melhor do que aqui Mas vamos ver Então a minha dica Que eu dou É a mesma dica Que o Fernando Ulrich dá Se você não suporta Esse tipo de coisa Se isso te faz mal De alguma forma Se os meus vídeos Te critiquem Te deixam mal Cara Se desinscreve Sai um pouco Dá um tempo Respira Foca na tua família Foca no teu trabalho Foca em ganhar mais dinheiro Do que você Do que você gasta E Tá ligado E daqui a pouco Melhorar um pouco A sua A sua A sua qualidade de vida Tá ligado Porque eu acho que É isso que a gente tem que Dar uma focada legal E também Tá A sua qualidade de vida